Ligue seu som, Carlinhos. Pronto. Está ouvindo? Sim, está todo mundo ouvindo. Pode começar. Bem, vou falar dos... Foi difícil escolher os dez livros que eu mais gostei de ler. Mas a lista é essa. Em primeiro lugar, A Insustentável Leveza do Ser, de Milan Kundera. É um dos romances mais importantes do século XX. Mistura ficção com filosofia, que foi isso que me atraiu muito no livro. Eu li esse livro várias vezes, devido ao aspecto filosófico. E a história de quatro adultos capazes de fazer qualquer coisa para vivenciar o erotismo que desejam para si. Tinha umas passagens filosóficas que me marcaram muito quando eu li. O segundo livro marcou a minha infância, Meu Pé de Laranja Lima, do José Mauro de Vasconcelos. Foi o primeiro livro que eu li. Era criança. Eu tinha meus oito anos de idade. É um romance juvenil, publicado em 68. É um dos livros mais traduzidos da literatura brasileira para 52 línguas e publicado em 19 países. E foi adaptado para cinema, televisão e teatro. Terceiro livro, eu como biólogo não poderia deixar de ler, A Origem das Espécies, de Charles Darwin. Mais conhecido como Darwin. Mas como ele não era alemão, ele era inglês, A pronúncia correta é Darwin. Foi publicada em 24 de novembro de 1859. É uma obra da literatura científica, que é considerada a base da biologia evolutiva. A biologia é a única ciência que foi unificada pela evolução. A física ainda não foi unificada pela teoria das cordas. Ainda não está aprovada. Já a biologia foi totalmente unificada pela teoria da evolução. Então, ele introduziu a teoria científica de que as populações evoluíam ao longo das gerações por meio de um processo de seleção natural. Isso a gente percebe até hoje, que é o mecanismo da evolução. Os seres do passado originam os seres das próximas gerações. Carlinhos, só um minuto. Só de falar aqui uma coisa. A gente não estabeleceu o tempo. A Cleide já está dizendo de lá, e eu também estou com vontade de falar daqui cinco minutos para cada um. Tá bom, vou ter mais rápido. O quarto livro foi o livro da literatura brasileira que eu mais gostei de ler. Quincas Borba, de Machado de Assis. que foi inicialmente um folhetim para a revista e que foi publicado definitivamente pela livraria Garnier. O quinto livro, de Franz Kafka, A Metamorfose, que eu gostei muito, foi publicado em 1915. e, apesar de ser publicado em 1915, foi escrito em 1912. E ele terminou esse livro em 20 dias. Sexto, também da literatura brasileira, Érico Veríssimo. Foi o único livro que eu li da saga O Tempo e o Vento, que é um certo Capitão Rodrigo, que eu gostei muito. Gostaria de ter lido os outros, na Terra, mas, infelizmente, não tive a oportunidade. O sétimo ou oitavo é do mesmo autor, George Orwell, A Revolução dos Bichos, publicado na Inglaterra, em 1945. Entrou para a lista dos 100 melhores romances de língua inglesa. Em 1984, que é um romance distópico, ou seja, o que é distópico? Distopia. É anti-utopia. Utopia significa um futuro perfeito, onde as pessoas são felizes. Já o distópico é o contrário, é onde as pessoas são massacradas, são infelizes. Foi publicado em 1949. O nono livro, Brincando de Deus, de Tony Watkins, que é um livro que debate eticamente o ritmo rápido do progresso da tecnologia, a questão do que é certo ou errado. fica sendo deixado de lado, porque a ciência não lida com a verdade, ela lida com a realidade. A ciência é falseável, ela precisa do método, precisa ser testada em laboratório. E o décimo livro, que eu não podia deixar... Carlinhos, ninguém está lhe ouvindo mais. O que foi que aconteceu? Você fechou seu som, Carlinhos. Ligue seu som, que nós não estamos lhe ouvindo. Carlinhos, nós não estamos lhe ouvindo. Nós não estávamos lhe ouvindo. Você acha que fechou o som sem querer? Fale do décimo agora. Eu fechei o som, não está ouvindo, não? Agora sim, mas no décimo, ninguém estava lhe ouvindo. Vocês ouviram o Brincando de Deus? Quando você foi falar do décimo livro, quando você foi falar do décimo, ninguém lhe ouviu. O décimo é Iracema, de José de Alencar, que faz parte da trilogia indianista dele, do autor. Só que eu só li Iracema, não li o Guarani, nem o Bajara. Pronto. Ouviram? Ouvimos, sim. Muito bem. Quem é agora? Quem é agora? Ligue o som, que eu não sei mais quem é agora, depois do Carlinhos. E de baixo para cima é a Carlinhos. É a Carlinhos, de baixo para cima. Cadê a Carlinhos? Olha, eu não gosto muito de ler. Nunca foi meu avó. Eu só me lembro do livro que eu li quando eu era criança. 20 mil levas de submarino. É o livro que eu li. Eu gosto de matemática. Nunca gostei muito de ler filme. Chegou agora, eu gosto de filme. E também Papillon. Foi o livro que eu li que eu gostei muito. Vi o filme, e li o livro também, a história. Mas, não é meu forte, não. Ler nunca foi. Então, se fosse filme, eu tinha muito, mas nunca foi. É só esses dois livros que eu me lembro assim. E romance na época de escola. Eu li por obrigação mesmo. Não que eu gostei de ler, não. Pode passar. Pronto, Carminha. Pronto. Tá bom. Depois da Carminha, quem é? Sou eu. Não? É a Ângela. Pode falar. Cadê a Ângela? A Ângela não está aqui. A Ângela não está. Então, sou eu. Eu jogo no time da Carminha. Eu não gosto de ler. A Isabel, não. Oi? Fátima, a Isabel não é mais nova que você, não? Muito, mas a Isabel é mais nova. Então, é ela. Prima, a Isabel prima. A Isabel da Tia Marlene, isso. A Isabel. Depois sou eu. Eu também não sou muito de ler. Aí eu li, assim, algumas coisas do José de Alencar, na época do colégio, e a Agatha Christie, eu gostava de ler, do Sidney Sheldon. Pronto. Vários livros. Eu até comprava junto com a Edna, do livro do Haroldo Robson, Sidney Sheldon. Mas era vários. Não tinha nenhum, assim, que foco. Não era só isso mesmo. Vários, vários livros. Eu não citei nenhum, não. Não marquei, não. Só os atores mesmo. Então, tá bom, Isabel. Tá ótimo. Agora, quem é? Fátima? Sou eu. Tá ouvindo? Sim, estamos ouvindo. Bom, eu faço parte do mesmo time da Isabel e da Carminha. Eu sempre tive horror, pavor a ler. A minha grande dificuldade com português até hoje. Minha escrita é péssima. Eu leio péssima. Agora, quando eu gosto de alguma coisa, eu sou muito radical quando eu gosto, né? Quando eu entrei na igreja, no Shalom, eu gosto muito das coisas da igreja e das coisas de Deus. Então, a Bíblia eu já li todinha. Por quê? Porque era um assunto que me interessava. Quando criança, eu só tenho um livro que me marcou muito. Foi meu pé de Laranja Lima, que o Carlinhos até citou aí. E depois que eu entrei no Shalom, foram os livros da Lúcia. Eu adoro. Adoro. As Mulheres na Vida de Jesus. Os livros do Padre Léo, eu gosto. Não é porque são livros pequenos, né? Aí eu gosto muito. A Bíblia, né? A Bíblia. Estão caído. Vátima? Congelou, eu acho. Estão ouvindo? Está ouvindo? Voltou. Estou. E aí eu gostei muito também das relembranças do que a Ana escreveu do papai. Gostei. Foram os últimos que eu li. E aí, quando eu gosto, eu gosto. Agora, livros de cerimonial, essas coisas aí, eu não vou nem falar. Porque, como eu gosto, na minha área, eu adoro ler. Eu adoro ver etiquetas, essas coisas, cerimonial. Lembra, Ana, que eu fui para a Europa para ver o Mula Rouge, porque o Mula Rouge, na criação de 15 anos, eu gosto. Mas eu sempre tive muita dificuldade. Eu não gosto de ler, eu não gosto de escrever, eu não sei escrever. Eu escrevo o negócio, eu pergunto a Sabriu se está certo. Estou tentando fazer um curso de português agora, porque eu acho que todo tempo é tempo. Mas eu sempre tive muita dificuldade. Eu nunca fui. Intelectual são vocês. Eu realmente não sou, não. Ok? Pronto. Ok, Fátima. Está ótimo. Só você ter lido a Bíblia. A Bíblia é o livro mais lido do mundo. É, confio. Muito importante ler a Bíblia. É histórico. Certeza. A Ângela está entrando agora. Depois da Fátima, quem é? É a Cleide. Não, mas deixa a Ângela entrar e falar o dela. É a Ângela que está entrando agora. Vamos ver se ela liga, né? Deixa eu ver se ela está... Você está falando para não perder tempo, foi a Cleide, não? É, melhor a Cleide falar logo, porque aí é o tempo que a Ângela se adapta. É, porque a Ângela ainda não ligou a câmera, ligou agora. Pronto. Ela vai entrar de supetão, hein, Ângela? Fala, Cleide. Ângela ou Cleide. A Ângela já está aí. Então, conversa comigo. Deixa eu ver o que está acontecendo. É melhor a Cleide falar. Conversa comigo. Dá para falar sobre os livros? É. Fala logo, tu. Fala. Bom, tem uns livros que eu li na minha adolescência, para vestibular, de Zé Guelencar, Machado de Assis e outros escritores. Mas os livros que mais me marcaram são os livros da Agatha Christian. O caso dos Dez Negrinhos, certo? que foi renomeado, agora, o título e não sobrou nenhum. Por causa, por questão de preconceito. Eram os Dez Negrinhos. São dez pessoas que vão para uma ilha, são convidados para ir para uma ilha, e aí todos os dez morrem. Aí, para saber, todos eles, cada um tinha motivo de matar o outro. E você tem que descobrir quem é um assassino. você não consegue. É incrível, é incrível, você suspeita, é surpreendente no final, o assassino. Quando você fica sabendo que é um assassino no final, é surpreendente. O assassinato no Expresso Oriente, também, Morte no Niro, tem vários livros que eu li. E o que eu gosto é porque faz a gente raciocinar demais do livro dela, certo? É livro policial de assassinato e você tem que descobrir o assassino. Então, você tem que raciocinar muito para descobrir. Aconteceu de eu acertar, né? Antes do fim, que era o assassino. Mas, a maioria das vezes, você não consegue. É surpreendente. Você não consegue acertar quem é o assassino. Então, esse livro eu comprei, inclusive, uma coleção dela todinha para ler quando me aposentasse. Mas, eu já mandei pedir lá em Fortaleza. Eu vou começar a ler, senão... Depois das mudanças do governo, eu vou me aposentar com mais de 85 anos. Eu vou para a expulsora, eu vou ler com 85 anos. Não sei nem como é que está a minha vista ou se eu estou viva. Eu já mandei, foi pedir lá em Fortaleza para começar a ler agora. Pronto, é só isso. Está ótimo, Ángela. Agora é a Cleide. Pronto, agora sou eu. Bem, dos autores brasileiros, Meu Pé de Laranja Lima, que marcou, Iracema, José de Alencar, do Casmurro de Machado de Assis. Agora, de outros autores, estrangeiros, claro, os livros da Agatha Christie, vários, que eram interessantes, eu lia naquela época. Mas, também tem O Pequeno Príncipe, que marcou, eu acho que muita gente gostou, lia muito esse livro, O Pequeno Príncipe. Depois, tem um livro, que quando eu terminei a faculdade, foi maravilhoso na minha vida. Felicidade, um trabalho interior. É um padre jesuíta, psicólogo. E esse livro, tão importante, que eu tinha esse livro no Rio, a Edna esteve lá, estava deprimida, não sei o que é que houve, se acabou um namoro, um negócio, e ela leu e ressuscitou, de tal maneira que ela chegou em Fortaleza, comprava, dava para todo mundo. E quando o Henrique Sabe, da Anja, estava em Paris, com depressão, porque a Rosa acabou o namoro, a Edna mandou esse livro para o Henrique Sabe, e o Henrique Sabe leu e disse que foi a salvação. Então, esse livro é Felicidade, um trabalho interior maravilhoso. Eu li o livro e levei para o Henrique Sabe, o Cleide. Foi eu que levei. Tem outros livros também que foram importantes, O Pequeno Príncipe, eu também tive outros livros. Eu sei, é a Cleide que está falando hoje. Pô, não atrapalhe, não, desligue seu som, deixa só a Cleide falar. Mas eu disse, esse livro, é maravilhoso. Depois eu li um livro muito bom de um autor inglesa, é Médico de Homens e de Almas, que é A Vida de São Lucas, muito bom. Outro autor francês, o médico cirurgião, Pierre Berbet, A Paixão de Cristo Segundo o Cirurgião, que ele analisa tudo que Jesus sofreu na crucificação, os músculos, detalha tudo, mas é interessante. depois tem um livro aqui, assim, do Charles Dickens, autor inglês, A História de Duas Cidades, Paris e Londres, que é antes da Revolução Francesa, espetacular, muito bom, porque ele vai preparando, como é que na França, em Paris, a plebe ia preparando para a Revolução. Aí tem também do Dostoyevsky, um autor russo, um dos maiores escritores do mundo, Crime e Castigo. É um livro que você, ele escreve tão bem que você parece que participa da cena, de tudo. Outro autor maravilhoso, russo, Tolstói, que eu li, é autobiográfico, Infância e Adolescência. Esse livro é tão bom que você começa e não quer parar. E é tão bem escrito que ele descreve, por exemplo, uma cena lá numa zona rural, ele coloca você dentro, você vê até a cor, as cores das árvores, das flores, é fantástico a maneira desse Tolstói escrever. Certo? Tolstói, Dostoyevsky, Charles Dickens. Agora, o livro que eu li, já mais recente, é excelente, é excelente. É o último, já que eu vou falar. É um médico, psiquiatra, judeu, que foi para o campo de concentração, ele ficou lá, como judeu, no campo de concentração, em busca de sentido. É o Victor Frank. Esse livro, ele conta toda a situação mais psicológica, emocional, das pessoas ali no campo de concentração e a resistência das pessoas. Esse livro é tão, é tão lido e que, inclusive, naquele grupo, Ana, dos métodos pela democracia, ele já foi citado mais de uma vez, em busca de sentido, desse Victor Frank. É excelente. Eu acho que são esses, os principais, assim, que mais eu lembro. E o Roberto, o Roberto tem cinco livros aqui que ele quer dizer. Diz, Roberto, cinco livros. Ele quer citar aqui cinco livros dele. Deixa ele sentar aqui. Aliás, nós estamos sentindo falta do Roberto, ele nunca mais apareceu. Pois é. Mas é porque ela não deixa mais gente aparecer, não. Só ela quer aparecer. Divida o tempo, democraticamente. O livro que eu tenho muita... O primeiro livro que mais me emocionou no mundo chama-se O Guarani, que foi um trabalho de escola. no ginásio. Depois vieram o livro, todo o livro da literatura, Machado de Assis, Meu Pé de Laranja Lima, que foi citado aí. Amor de perdição de um escritor português de uma capacidade incrível. Eu cheguei agora em Portugal, fui lá, o Pedro Sávio morava perto, tinha uma estátua dele, eu passava e via. E como é que pode? Camilo Castelo Branco. E veio depois o Charles Dickens, que nós fomos alunos, eu fui à tumba dele, foi uma emoção muito grande. Chamava-se As Aventuras do Senhor Pico Ique. Depois veio... O Dostoevsky veio mais tarde, mas os autores brasileiros vieram muito mais cedo. Eu tenho muita saudade, por exemplo, do livro Iracema, que o Carlinhos citou. O... Dom Casmurro. Dom Casmurro. A História entre Duas Cidades, que a crente citou. O Charles Dickens. Então, são muitos livros. Eu acho que a leitura é uma boa coisa, eu adoro leitura. E o último livro que eu queria falar, que me impressionou realmente, eu ganhei quando eu tinha 15 anos. Vocês lembram daquele livro que vendiam em banca de revista, chamado História da Literatura Universal, Capa Vermelha. Até o Carlinhos tinha também. Chamava-se Ana Karenina. Ana do Tolstói. É. Do Tolstói. E de brasileiro tem vários. Então, é isso. Eu acho que... Eu resumi num ponto bem... Esse livro que me interessava, que eu acho que me interessa... Todos vocês conhecem esses livros também. Então, a... Agora é a Gorete. Agora é a Gorete. Vou tirar o som. Ó, os meus é o seguinte. Como eu já tinha falado, né? Que eu me horrorizava, agora já de anos, anos passados, como é que eu, com 11, 12 anos, lia o livro de Tarzan. Era dessa grossura. O Edgar Rice Boris. Então, eu nunca esqueci isso. Depois, o que marcou, que eu acho que até interferiu, até na formação da personalidade, foi a Pauliana. Tanto a Pauliana menina, como a Pauliana moça. Contava a história do jogo do contente. E também, logo depois dessa história da Pauliana, que a Pauliana é a Eleanor H. Potter. Era o Éramos Seis, que também marcou muita gente na adolescência. Zé de Alencar, toda a obra de Zé de Alencar, tendo destaque para a Irassema, e do Machado de Assis, toda a obra dando destaque para o Dom Casmorro. Já no Juvenal, quarto livro, é o Ateneu de Raul Comper. Fizemos trabalho, foi o Ateneu de Raul Comper. Esse é excelente. Muito bom. Depois vem Graciliano Ramos, Vidas Secas. Não sei se é por causa da situação do Nordeste, da seca daqui, também me marcou muito. Vem na faculdade, Agatha Christie. Todos os livros da Agatha Christie no tempo da faculdade. São 80 livros dela, inclusive a biografia dela, a história que ela assumiu, ela passou o tempo desaparecida e depois voltou. Então, toda a história da Agatha Christie. O outro, que é um do Paulo Coelho, o alquimista, eu sei que na época eu achei ótimo, mas se me perguntar, eu nem me lembro bem, mas eu gostei daquela filosofia do Paulo Coelho. Em seguida, vem a minha paixão pelo suspense, pelo mistério, o Sidney Sheldon. Toda a obra do Sidney Sheldon. O que aconteceu? O que me chama a atenção, que até a teca gostava muito, quando a gente comentava, o outro lado da meia-noite, que teve até filme. O Sidney Sheldon foi um negócio tão grande que ele publicou 300 milhões de livros que continuou, o povo querendo ganhar dinheiro, a família, lógico, com a tal de outra escritora, Billie, você nem se pronuncia o nome, Beckshower, a Chile Beckshower, que ela continua dizendo que trabalhou com ele, que era a obra dele, alguma coisa, continua publicando. depois vem o Chapro, que foi o que a Ana me deu, que ele gostei demais da história do Chapro. Em seguida, vem esse aqui, que eu... Sim, ainda atualmente, sobre filme de mistério, esse menino aqui tem 35 anos, Joey Dicker. Então, ele só tem quatro livros, todos muito bons, sobre mistério e suspense. e o que eu estou lendo e ainda não terminei é há uma breve história da humanidade no Harari, que por que você não terminou? Por causa da minha situação do olho. É o seguinte, eu não tenho mais óculos, eu enxergo sem óculos, mas como eu comprei isso aqui, que foi a melhor coisa que já aconteceu na minha vida, que eu coloco tudo aqui, já que eu não tenho espaço aqui, meu apartamento é muito pequeno, então eu leio agora pelo Kindle, então eu boto a letra do tamanho que eu quero, tem luz, então é a melhor coisa do mundo. Por isso que às vezes eu fico só pegando pedacinho do Harari e fico mais lendo aqui. Pronto, tem outros, depois eu me lembrei que tinha muito mais, eu até fiz aquela confusão toda, não, livro, ao contrário, eu não posso viver sem ler. ou esses meus romancezinhos, ou alguma coisa mais séria, mas eu adoro ler, não vivo sem ler. E sem assistir filme, né? Pronto. Pois é, estava com medo de falar, hein, Goretti? Eu sabia que você, quando era adolescente, via muito. Tem muitos. Inclusive até muito mais do que eu. Agora, a minha introdução na leitura, eu devo ao Rosenberg, eu comecei a ler mais depois dos 40 anos de idade, né? Voltando, eu vou fazer assim uma retrospectiva rápida. Esse livro que a Goretti falou, que a gente leu quando estudava na Goretti, então, eu me impressionei muito com eram seis e com os doze trabalhos de Hércules. Talvez a Goretti não se lembre, mas a tia Luizinha leu para a gente lá em Bacurité. Isso eu nunca esqueci. Ela sentava com a gente no sofá e leu. Monteiro Lobato, dois trabalhos de Hércules. Porque eu não chamava a Fátima para falar, pular para a Goretti, da clã. Ela já falou, a Fátima. Aí foi, né? Ela já, porque você chegou atrasada, mas você pode ver o vídeo depois. Aí eu ia pedir também, quando a gente tiver qualquer coisa para falar, comentar, a gente anota e depois tem um debate e a gente coloca. Para não cortar, né? Porque às vezes, como o Raimundo Luiz falou, a pessoa está falando, pô. Sim, aí depois, eu, Capitães de Areia, foi um... Porque eu vou falar dos que me marcaram, dos que me modificaram. Capitães de Areia, de Jorge Amado, eu fiquei muito impressionada, porque eu vivi alienada, né? Quando eu li Capitães de Areia, eu me entendi melhor como é a sociedade. E Tereza Batista, cansada de guerra também. Machado de Assis, eu li vários, mas o que mais me impressionou foi Dom Casmo, que já foi até colocado aqui. Aí depois, na época que meus filhos eram pequenos e que eu fiz medicina, eu li muito pouco. porque a medicina eu não deixo. Depois fui ter filho, mas aí era a música do Chico Buarque, que me ajudou muito. Aí eu entro, quando o Daniel nasceu, eu entrei para o movimento feminista. Aí foi a leitura do feminismo. Aí eu conheci Simone de Beauvoir e me impressionei muito com ele. Eu li O Segundo Sexo, Memórias de uma Moça Bem Comportada e, mais recentemente, A Velhice, esses três de Simone de Beauvoir. que aí realmente Simone de Beauvoir foi um divisor de águas na minha vida porque eu passei a entender o que é o feminismo com ela. Depois conheci o Rosenberg. Cheguei lá, tinha uma biblioteca com 13 mil livros. A maior parte, tudo em francês. Eu fui estudar francês para ler. Aliás, eu botei até ali, mas não vou mostrar, não. Então, aí eu comecei. Ele me dava também, direto lendo. Depois que eu conheci o Rosenberg para cá, eu não parei de ler livro. Para a minha tese, se eu for falar de história, eu li mais de 100 livros de história. Eu vou fazer aqui, falar mais sobre os livros de historiadores famosos, que aí também não vou entrar muito, não, porque isso aí não interessa, não. E quando eu fui escrever sobre o Clemente Ferreira, foram 120 livros que eu li para escrever a tese. Agora, os que me impressionaram, que o Rosenberg me deu, Thomas Mann, Montanha Mágica, porque esse livro é um clássico, e aí ele fala da tuberculose, né? Eu, como teseóloga, então, eu amei. Aí, depois, o Rosenberg me deu Maria Antonieta, de Stéphano Zweig. Eu me apaixonei também e muitos deles, inclusive, a Liana é apaixonada por ele. Aí, eu li Tudo em São Paulo, Gabriel Garcia Marques, 100 anos de solidão, 2, e Viver para Contar. Charles Schaap, eu li, foi até a hora de conhecer o Rosenberg, foi um dos livros que abriu assim a mente. Eu queria dizer para as pessoas que não gostam de ler, que ler é um exercício. Eu também não gostava muito, não, mas hoje eu não vivo sem ler. Ler é muito importante. É como você, você vai aprendendo aos poucos, você, da leitura, você vai melhorando, melhorando, porque abre um mundo na sua frente. O mundo não fica restrito, é importante que a gente leia. E aí, depois de se viciar em leitura, pronto, vai embora. Aí eu li Minha Vida do Charles Schaap, eu entendi o que era a vida do Charles Schaap, era outro mundo que eu não conhecia, o que ele viveu. Dei de presente a Goretti, dei de presente a Niube, dei de presente a outras pessoas também. Aí com Rosenberg, aí eu já estava lendo em francês, aí eu li do Marcelo Proust, A Busca do Tempo Perdido, mas em francês. Aí li do Tostoy, Guerra e Paz, também que o Rosenberg tem essa coleção em francês. Dostoyevsky, Os Irmãos Karamazov, aí Voltaire, esse aqui foi na faculdade, eu achei fantástico, Cândido ou Otimista, bem fininho. Kafka, que foi citado aí, Metamorfose, eu me impressionei, foi um livro que me tocou. Aí vem o Nietzsche, Quando o Nietzsche Chorou, esse aí foi recentemente, foi mais recente. Aí de Marx, eu li o Capital, que também me impressionou, me tocou demais, e o 18 Brumário de Luiz Bonaparte. A gente só conhece as ideias das pessoas se a gente lê, sobre a pessoa, não que falem. Aí, para terminar, o livro, o último que me impressionou e que me modificou foi Sapiens, que eu até dei para, acho que eu dei para agora, não, eu já dei para agora, eu já dei para o presente, é Sapiens, do Harari, é um livro de cabeceira que eu leio vez por outra, é um livro que me modificou. Então, é isso aí, faça só um apelo para as pessoas que não gostam, quer dizer, é uma espécie de um conselho, que eu não vivo sem ler, que ler é maravilhoso, é como se você vivesse muitas vidas diferentes, é como se você habitasse muitos mundos diferentes, e penetrasse na vida desses escritores famosos, quem lê sabe o quanto é bom, e é só, é como, tem um ditado, é como coçar, é só começar, comer e coçar, é só começar, para o mesmo tempo é ler, você vai lendo, vai lendo e aprende, quem lê a Bíblia, como a Fátima, lê qualquer coisa, é isso aí. Ana, deixa eu mostrar, olha, tu está vendo aqui, Raimundo Luiz? Levanta a máscara de Tomás. Está ajudado. Sim. Está ali, esse é um trabalho crítico a respeito de uma tirania, eu nem li ainda, eu vou procurar onde é que está a origem de tanta perversidade, de tanta violência. Exatamente, importante. Chama-se Triunfo e Tragédia. Triunfo e Tragédia. Então, a Ana tem razão, a leitura é uma coisa indispensável. Gente, eu esqueci de contar a minha novidade. Sim. Não, é só outra parte, o papai, tinha aquelas estantes dele, porque ele comprou vários livros que ele dizia que ia ler quando se aposentou, que eu acho que ele não leu. Sabe quem leu? Eu. Eu li muito livro do papai, que era duas estantes cheias. Agora, a novidade é o seguinte, quem ouviu falar de Lira Neto? Eu já li todos os livros do Lira Neto. Mas você não leu o que saiu hoje? Não, o que saiu hoje, não. Luizinho já falou com ele. Chama-se, chama-se Arrancados da Terra, a história dos judeus sefardistas. Sim, eu já sabia que ele acabou de comprar. O Pedro Sávio, o Pedro Sávio vai gostar. É, o que eu disse. Então, é a história dos nossos antepassados. Aí, disse que eles foram expulsos, foram para a Holanda, vieram para o Brasil, e fizeram Nova Iorque. Foi, Gorecki, esse livro eu estou sabendo, eu já li tudo. O Padre Cícero é excelente. Do Lira Neto é judeu. Eu li todos os livros do Lira Neto. Não sei, eu sei que é sobre os judeus sefardistas. É sobre os judeus sefardistas que chegaram aqui em Recife e fizeram a primeira sinagoga e daqui foram para Nova Iorque. Nova Iorque. É sobre isso, esse do Lira Neto, uma pesquisa. O Luizinho já até comprou hoje. Inclusive, ele está fazendo doutorado em Portugal, o Lira Neto. É cearense. É cearense. Eu vou dizer... A história da Maísa. O Padre Cícero é excelente. Eles vão se dar bem, viu, Gorecki? Quem? O Pedro Sáber. O Pedro Sáber, eles vão se dar bem. Eu ia só dizer que eu esqueci que a Nil me deu um Ilíada e Odisseia, coleção belíssima, que também usa ali. É maravilhoso. Esse é um clássico. Mas aí está bom, vamos passar para o Raimundo Luiz, que eu falei mais do que eu devia. Cadê ele, senhor? Bem, é minha vez, né? Então, vamos lá. É. Eu comecei a ler, a Ana até já fez um comentário aí, por causa da tia Luizinha, mas eu era muito garoto, tive até uns seis anos, cinco para seis anos. Quando a tia Luizinha me incentivava a ler, o primeiro livro que eu li e era comentado por ela foi exatamente o Monteiro Lobato e os dois trabalhos de erro. Os trabalhos de erro. Ele posteriormente foi escolhido para a Ana e a Gorente. Grande escritor. Ela me incentivou a ler, eu li, aí ela comentava, depois ela continuava. Mas nessa mesma época, o Tina Linhas fez uma viagem, aí trouxe um livro de presente para mim. O livro era o Pequeno Príncipe. Aí eu fui ler da mesma forma, e a tia Luizinha ia... Depois eu lia o capítulo e a tia Luizinha ia me explicar. E a tia Luizinha teve uma dificuldade tremenda para me explicar até que ela parou e foi verificar que esse livro realmente não era para criança. Aí teve aquele comentário todo e tal e eu não entendia nada, porque eu tinha uns seis anos de idade. E a própria tia Luizinha tinha dificuldade para explicar. Isso aqui eu estou contando como um fato interessante. então ela quer dizer que me incentivou à leitura. A partir daí, quando eu fui para o Colégio Militar, realmente eu li muito, eu ia para a biblioteca, lia muito. Era Cassandra Rios, aqueles livrinhos de bolso. Adorava aqueles livrinhos de bolso. Li também Irassema, José de Alencar. E quando eu fui para a Marinha, para o Colégio Naval, aí então foi uma loucura. Eu passava um dia na minha biblioteca. ali eu li muito. Li demais. Machado de Assis e Monteiro Lobato, não, Machado de Assis. Monteiro Lobato já tinha lido antes. Tinha alguns livros aí nessa época do Colégio Militar. Lá no Colégio Naval, eu li muito Machado de Assis. Jorge Amado? Eu li muito Jorge Amado, eu li quase tudo. Agora teve um, são dois livros do Jorge Amado que me tocou muito. O primeiro foi Gabriela Clávia Canella, foi o livro que eu li mais rápido do mundo que eu não consegui parar de ler. Eu comecei a ler e ele era tão empolgante que eu fui direto. Praticamente eu li o livro, são dois volumes imensos e eu li praticamente num dia, um dia e meio, eu li todo dia. E o outro era um livro que era proibido no Clávia Naval. Eu gostava muito dessa coisa proibida, eu era muito amigo do encarregado da biblioteca e ele disse, olha, vou lhe emprestar esse livro aqui, mas você não pode dizer para ninguém. Era do Jorge Amado, chamava Subterrâneo da Liberdade. que foi a época que o Jorge Amado foi comunista e ele escreveu esse livro. Mas é interessantíssimo esse livro aí. Então, a minha fase de leitura maior foi realmente o Clávia Naval. Aí eu fui um devorador de livro. Depois, na Escola Naval, eu já lia menos, porque lá o ensino era muito pesado, era mais a parte matemática e eu já li menos. E depois eu li vários outros livros. Agora, teve um livro muito interessante que eu li muito tempo depois, que a Ana talvez até conheça, do Arnold Toynbee, O Homem Desconhecido. É muito bom esse livro, foi um livro que me tocou muito. É um livro que eu já li, já bem mais recente. Então, eu acho que é isso aí. Tem vários livros. Eu também sou amante. Há muito tempo que eu estou lendo muito pouco agora, mas eu já fui um grande amante da leitura. É só isso aí. muito bem. Agora é a Lúcia, não é? Vai encerrar? Lúcia, liga teu som. Ligou? Ligou? Eu dividi assim, os livros que me marcaram, me trocaram, que foram... Eu também gostei muito de ler. Eu acho que eu fui uma pessoa que passou a vida lendo. porque eu lembro que chegava do colégio e ia ler, trancava dentro do quarto, ficava lendo, 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 desde criança. Lia muito demais. Lia tudo, né? Mas aí começaram os livros religiosos que me marcaram. Primeiro é A Vida de Santa Terezinha, chama A História de uma Alma, a autobiografia dela foi o que mais me marcou. Depois, o segundo foi A Montanha dos Sete Patamares, de um convertido, ele era... no século passado. Ele se converteu e foi lá para aquele mosteiro Cisterciense, que fica em silêncio, não fala com ninguém, o Thomas Merton. Depois, o papai também tinha um... Lia tudo que o papai tinha lido na estante dele. Tudo, tudo, tudo. Mas aí tinha um que me marcou também, o Santos, que abalaram o mundo, era um dos livros que estavam lá, e o outro era convertido do século XX, também acho que estava lá na estante do papai, esses dois aí. depois de literatura brasileira, o que me marcou mais foi Dom Casmurro, que vocês falaram, Machado de Assis, li tudo, tudo, José de Alencar, mas o que me marcou mais foi isso. E na literatura mundial mesmo, o que mais me marcou foi... Sim, aí também eu lia muito essas coisas aí que o Carlinho botou aí, aqueles livros todos, da mitologia grega. era uma coleção de livros que a gente tinha, não sei, todos esses aí da mitologia grega. Aí depois, teve, sim, da literatura mundial, o que me mais marcou foi Guerra e Paz, do Tolstoi, que era aquele autor russo, porque ele é um livro histórico, que fala... Mas eu me lembro que... E muito grosso, era um livro enorme, mas eu devorei aquele livro, achei muito bom. Mas quando eu era uma adolescente, já assim, eu li uma coleção de romance que chamava de M.D. Lee, não sei se vocês chegaram a ler esse livro, né? Eram uns romancezinhos assim que eu devorava, porque eu ia lá... Quando a gente ia lá para a casa da vovó, vovó Delina, né? E eu achei interessante que quando o tio Chico fez a biografia da vovó Delina, que ele escreveu, o papai pediu, né? Para cada um escrever dos seus pais, né? Aí eu estava lendo agora da vovó Delina, aí o tio Chico disse assim, que a vovó, que também gostava muito de ler, que ela tinha na estante dela uma coleção de livros daquela autora, chamava M.D. Lee, que eram romances, né? Aí eu lembrei que eu lia esse livro da vovó, ela tinha uma... Aí depois a mamãe tinha também alguns, a mamãe tinha alguns, aí eu lia, porque eu gostava demais dessa coleção de romances. Era romances e eu era adolescente, né? Aí... Que é isso? Sim. Para... Sim, aí antes eu li também, quando eu estava na faculdade, claro, fui na faculdade de letras, a gente lia muita coisa, porque é literatura inglesa, muitos livros, aí eu cheguei até... Mas o que me marcou mais foi o The Great Gatsby, que a gente lia em inglês, estudia, a literatura inglesa. E tinha um que eu escrevi uma tese, que foi até publicada pela universidade lá, para o final do curso de letras, da faculdade de letras, aí chamava-se The Loved One. The Loved One era a história de um cemitério de animais que tinha lá nos Estados Unidos. Mas era uma... Então, foi o tema da minha tese, né? O uso da sátira em Evelyn Wall. Evelyn Wall era o autor. Aí me marcou demais esse livro também. Aí depois eu entrei na faculdade, ou aqui na teologia, né? Então, eu li demais, porque esses livros de teologia a gente lia tudo, tudo quando era livro, né? Para poder... Também para escrever, a gente tem que ler, porque a gente lê a partir do que... A gente escreve a partir do que lê, né? Muito livro. E aí agora, recentemente, esse livro do papai, né? Relembranças, que eu achei, assim, muito bom, porque eu nunca tinha lido sobre a família, assim como eu li agora, né? O livro. E li, mas eu não só li, não. Eu li, aprofundei, fui lendo muita coisa e é interessante você aprofundar, porque você... Não faz assim uma leitura por cima, não. Você vai relacionando os acontecimentos, as pessoas, gravando bem as datas. Eu fiz um verdadeiro estudo desse livro, né? Que o papai publicou, que a Ana, aliás, foi a Ana que publicou, né? O livro do papai falou, né? Gravou. Mas eu fiz, assim, estudando, relacionando a época, né? O que que eles estavam vivendo, aprofundando. Então, até agora, eu terminei agora um pouco, porque depois eu fiquei aprofundando a vida do tio Eurico, mas era... Mas de todos, todos eu achei interessante. Então, foi isso aí. Pessoal, eu queria só acrescentar uma coisinha aqui que eu esqueci, é o seguinte. Tem um livro que me marcou muito também, que foi do William Shades, que é O meu e Julieta. Mas eu li, eu adorava poesia, e eu li ele, era todo em poesia. E tem uma trofe que eu acho que é linda, nunca mais eu esqueci, que chama se eu venho com minha mão impura profanar o tanto relicário bem-fazejo. Meus lábios são romeiros da ternura para pagar a nódula com o seu beijo. Muito bem. Ainda nessa onda de Romeu e Julieta, eu quero dizer que não sei por que cargas d'água eu ganhei do tio Assis o livro Love Story. Quando ele veio viver aqui no Ceará em Baturité, ele me deu, ofereceu e deu o Love Story, depois virou filme, que fez muito sucesso. A gente esqueceu foi também Camões. Camões. E o Sem Anos de Solidão, não podia ter esquecido o Gabriel Garcia Marcos. Eu falei Sem Anos de Solidão. Muito bom. Raimundo Luiz, Romeu e Julieta, também eu sei um trecho decorado. Seu profano, com a minha mão indigna, este santo relicário, eu aceito a penitência. Meus lábios, dois peregrinos solitários, esqueci. É, aqui a gente... Praticamente é a mesma coisa, eu acho que tem. É um tradução indiferente, talvez. Tem um livrinho de Camões, de soneto, de Camões. Camões também é fantástico, ali. Camões, né? Alma minha, gente, eu amo, sabe? Alma minha, gente, eu amo. Tão cedo nesta vida descontente, repousa lá no céu eternamente, viveu carna a terra. Se lá do escritério onde subiste memória desta vida se consente, não se esqueça daquele amor ardente que já nos olhos meus tão curto. E aí vai. Muito bem. que pode mereceste alguma coisa e da dor que me ficou da mágoa sem remédio te perdeste. Rogo a Deus que teus anos encurtou, que tão cedo de cá me leve a besta e pão cedo de cá. Pão cedo dos meus olhos te levaram. Muito bom. Ó, navio negreiros também, muito bom. Era um sonho dantesco, tão badilho, que das guzernas eu brilho, o sonho assim. Olha, vocês não acreditam, na faculdade de história eu decorei navio negreiro. Rosemberg dizia, Margot, você não vai conseguir. Aí teve, tinha lá, uma espécie de drama, sabe, nas aulas. Eu decorei todinha, agora eu já esqueci. Navio negreiro. Passei a noite todinha decorando. É muito bonito. Porque quando a gente... Eu sou oito anos. Ana também, de quem era aquele Juca Pirama que a gente também decorava no Maria Gorete? Meninos, eu vi. Eu era dos índios. É, eu me lembro, mas eu não sei decorar. se lembra? Eu acho que depois dessa sessão o pessoal vai pegar isso para ler. Eu acho que a gente tem que sair mais da internet. Pronto, vamos ver o próximo semana. Tem que sair mais de saída. Temma livre. Temma livre. Temma livre, é? Não, mas eu acho que tem que dar uns cinco temas. Tem que escolher a trilha sonora dos filmes. Agora a pessoa... Como o tema é livre, Gorete, você pode botar as trilhas sonoras. Vamos deixar a trilha sonora dos filmes. Eu vou falar sobre trilha sonora, mas vamos deixar em aberto. Vamos ver o que o pessoal está querendo falar, Gorete, que aí... Sugestões. Mas é que eu acho que... Eu acho que o tema deve ser livre. Você escolhe um assunto qualquer. eu pretendo contar uma fase, uma história interessante que aconteceu com a família. Então, todo mundo concorda que seja tema livre? Tema livre. Mas a lista... A lista dos animais em extinção. Pronto. Está bem? Carminha, o que é que tu queres? O que é que sugere? Tema livre. Tema livre. A história é um fato, alguma... Vocês podem também falar de passagens bíblicas, vocês que gostam de ler. Olha... Aliás, eu já li a Bíblia, eu já li com Rosenberg a Bíblia. Olha, poderia também fazer o concurso do livro que foi mais citado, do filme que foi mais citado, da música que foi mais citada. Mas eu teria que pesquisar, Cleide. Aí é pesquisa. Não, mas que a gente escolheu. Por exemplo, aqui, nessa live de hoje, qual foi o livro mais citado? Mas quem é que vai fazer isso aí? Quem vai saber se não notou, Cleide? Mas é. Cleide, você pode fazer, se você quiser. Como tema livre, você pode fazer. É, como tema livre, Cleide, você pode fazer isso aí e apresentar. Eu vou dar uma... Eu vou... Eu vou sugerir... Eu tinha pensado, eu sugeri alguns temas, aí vou só citar, aqui para... Por exemplo, meus hobbies favoritos, meus passatempos favoritos, que é o que eu gosto de dizer. Vou só citar o que eu pensei, né? Isso aí. Compositores, atores e cantores preferidos. o outro bem que eu tinha pensado e sugerir era... Era, peraí, deixa eu ver aqui. Lembranças marcantes dos colégios onde estudei. Está lá, de cada colégio onde você estudou, o que é que marcou naquele colégio? Por isso... A pessoa pode escolher um desses. Lúcia, eu acho que isso aí está dentro do tema livre. Está dentro do tema livre, qualquer pessoa... Mas é bom a Lúcia falar, porque ela sugere e as pessoas escolhem. Por exemplo, meus fatos favoritos, o meu é camarão, né? A pessoa pode falar. O tema livre, eu posso falar sobre fatos pitorescos, engraçados, que ocorrem aqui em Tianguá com a família do Estival. Pode. Pode, mas mesmo que seja engraçado que vocês... É, tema livre. Viagens, cidades que você gostou, viagens. O tema livre acabou. O tema livre, a pessoa escolhe o que quiser. Então, vai ficar definido assim, aqui para frente? Eu vou escolher agora, tema de música, do cinema. Eu também vou. Eu já separei, eu já separei. Eu acho que daqui para frente é melhor assim, temas livres. Então, não combina, é na hora. Agora, pessoal, é importante a gente ter realmente o problema do tempo, cinco minutos. Então, o tema livre, às vezes, a pessoa pode falar dez minutos, três minutos. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou controlar o tempo. Mas, gente, é separado uma lista de dez. Como é, Carlinhos? É sempre baseado numa lista de dez? Não, não, A gente está mudando. A gente está mudando agora. É tema livre. Você pode falar uma passagem da sua adolescência, por exemplo? Pode. Eu vou fazer uma lista dos dez animais mais ameaçados. Pode sim também. Claro. É livre, você pode escolher. Você tem cinco minutos para falar. Já vai dizendo antes o que é que vai falar? Não, na hora é surpresa. Na hora você diz, olha. Deixa eu falar aqui. Eu vejo a Ré, temos as das do Silvio. Trilha sonora do Silvio. O meu também vai ser esse, mas cada um escolhe o que quiser agora. Ninguém pode... Ah, não. Sim. Deixa eu falar porque é que eu cheguei tarde hoje. Porque a minha que trabalha lá em casa, estava aí uma vez por semana, ela tinha proibido, mas ficaram levando. disseram lá na portaria que tem vinte pessoas no meu prédio com covid. Vinte? Onde é que você está, Anjo, Tianguá? Eu estou em Tianguá. Isso é Fortaleza. E lá no prédio em Fortaleza, vinte. Sim. E a minha empregada começou a ter sintomas de covid, ela acha que é alergia, pode até ser, e o médico já passou remédio para covid, passou antialérgico e passou. E só quem teve contato com ela foi a Yasmin. E a Yasmin já fez até também um teste. Quando ela foi embora, a Yasmin também começou com sintomas. De que? Nariz escorrendo e dor de garganta. Mas foi para o otorrino, o otorrino passou remédio para alergia. Aí eu fui ligar para a Cleide, fiquei com a cabeça meio zoada, por isso que eu entrei atrasada. Mas eu estou aguardando, a Cleide tem razão, aguardar para ver se aparece mais algum sintoma. A Cleide não aconselhou a tomar nenhum remédio antes, nenhum remédio que o médico passou para trabalhar lá em casa. O resultado dos exames vão sair na próxima, nessa feira. E aí vamos ver se ela tem fêmea. A gente está dando uma virose tremenda aí, viu? Tem muita gente com virose aí, com gripe. Então pode ser também. Além da covid. a mudança de tempo. Por essa razão, a menina lá que trabalha lá em casa, o médico passou remédio para a covid. As intromicinas, sei lá, passou. Tudo bem. O médico que atendeu a Yasmin não passou nenhum remédio para a covid, só antialérgico. Só para garganta e antialérgico. E a Yasmin não teve febre, apesar de estar com a garganta inflamada. Vamos aguardar. O resultado do exame da empregada sai na quarta e da Yasmin na quarta. Eu creio. Ah, ainda? O Luiz fez com 24 horas. Com 24 horas. Agora pagou mais caro, né? Pagou não sei quanto. Ele sai na quarta-feira. É porque tem muita gente fazendo, né? Qual foi? O dono da covid. Sim, mas tem dois tipos. Tem o PSR e tem o do sol. É porque eu tiro um negócio lá de dentro. é o que eu fiz também. O nariz. É. A gente ia viajar e ele ficou com medo. E a gente ia viajar naquele fim de ano. Aí ele pagou bem mais caro e meio de 24 horas recebeu o resultado. Eu fiz o do nariz. O PCR também deu negativo. Aí ela foi mais tranquila. Aí ela me fez o do nariz. Ele tinha ficado perto de uma menina que o marido estava. Uma gurusinha nervosinha. Não, é mais. ficou doida. E agora que está entrando. Olha, eu vou dar uma dica para vocês aí quem quiser fazer. O da PCR do nariz, isso aqui, se você for na Praça do Ferreira, você faz na hora. E o resultado sai na hora? Sai não. O resultado eu não sei. Sai não. Sai não. É uma semana, normalmente. Mas, de qualquer forma, o resultado você recebe por enquanto. Entra naquele... Sim, mas ela já fez. Ela já fez. E essa é a quarta. Não dá a falta. Não dá a falta. Não dá a falta. A Cleide disse que se ela tiver nove sintomas diferentes, outros sintomas, a Cleide disse que procurasse um infectologista. Foi o que a Cleide disse. Ela pode fazer aqui no Hospital Geral também, viu? Hã? É o filho do Hospital Geral. Do lado de fora, naquela ruazinha do lado do Hospital Geral. Ela já fez. A Melissa já fez o exame. Ela fez hoje de manhã. O resultado sai em quarto. A menina que trabalha lá em casa também já fez. Fez hoje. Só que o sintoma da menina que trabalha em casa é maior. Mas, como ela disse que tinha essas crises de alergia, o médico passou um antialérgico, e passou os remédios para a Covid. O que a Yasmin não passou remédio. Porque ele disse que não é bom tomar os remédios antes que o corpo pode criar resistência e quando você precisa do remédio não funcionar. Tomar antibiótico só se depois confirmar. Então, vamos aguardar, né? Agora o Luiz está entrando. Vamos ouvir o Luiz. Deixa eu fazer uma pergunta só à Isabel. Isabel, como é que está? O Fernando, Isabel? Liga o som, Isabel. Ele ainda está no oxigênio, né? Está melhor. Ele disse que ele estava melhor, mas continua no oxigênio, tomando os antibióticos, está lá no hospital. Agora vamos rezar, né? Porque parece... Isabel, ele está um corpo tratado. Isabel, ele estava tomando ivermectina mesmo? Eu não sei, não. Eu não sei. Eu não sei, não. Não vamos falar ivermectina, não. Esse nome é proibido aqui. Cleide disse que ele estava tomando uns remédios antes e disse que o pulmão dele está 80% comprometido. Não dá certo falar em tratamento, não. Vai ver que eu disse que eu não. Não, não. Eu acho que eu disse que não receita. Vamos ouvir o Luiz. Vamos ouvir o Luiz. Era 20 mil. Você disse que não deu receita, Cleide. Tu é doida, é? Não, eu vi a receita. Tem média. Eu não. O que deu, menino? Isso aqui é uma confusão. Mas ele continuou lá no hospital. Está no hospital. Mas ele está melhor. Está melhor. Ele está reagindo porque a infecção dele é bacteriana. A Covid é um vírus. Tem um som vazio. A pneumonia viral não tem tratamento para o vírus, porque não existe tratamento para esse vírus. Remédio específico que mate o vírus. Agora, quando se tem uma virose, normalmente se acompanha a infecções secundárias, infecção bacteriana. Ele provavelmente é pneumococo. Por quê? A secreção dele era escura. Ele diz para mim, no telefone, não era verde nem amarelo, era escura. O pneumococo é que fica marrom, escuro. Por isso que ele está tomando o rocefim, que é um antibiótico fortíssimo. E na tomografia dele aparece o quadro. Ele diz que tem o quadro viral e por cima do quadro viral as condensações que são característica de infecção bacteriana. Aí, o problema da COVID são as complicações, as infecções que se sobrepõem àquele vírus. Por exemplo, tomar azitromicina com dois, três dias de sintoma, porque a azitromicina não mata vírus, a azitromicina mata bactéria. É porque, depois de alguns dias, numa virose, a pessoa normalmente evolui com alguma bactéria que já está nela mesma. Às vezes, ali da região, porque com o vírus baixa as defesas, da leucopenia, linfopenia, aí a pessoa se infecta. Por isso que agora eles estão aguardando mais para fazer os antibióticos. Tem que esperar mais um pouquinho. É, Cleitá, vamos ouvir o Roberto. O Luiz. O Luiz. Vai, Luiz. Liga o som. Vai ligar o som. Ah, está desligado. É isso. Está ligado. Está ouvindo? Você quer falar sobre os livros? Porque o tema hoje era livros. Quando você chegou, todo mundo já tinha falado. Não sei se você preparou. Não, então... Não, então passa para frente. Pode ir para frente. Então, para frente. Eu tive um problema aqui. A reunião terminou. Terminou a reunião. Ah, terminou. Todo mundo já falou. Hoje eu entrei mais tarde. Foi. Teve um problema aqui. E aí depois você vê o vídeo. Aí eu vejo. Então, a próxima reunião vai ser tema livre, viu, Luiz? Escolhe qualquer tema. É a notícia ruim. Notícia ruim. A média de mortes subiu 50%. 1.800 e tanto. Ai, meu Deus. O que é isso? O que é? A média de mortes, os 15 dias, subiu em 1.840. O jornal, a média de mortes subiu. É, Guilherme. O Luiz Ernesto pagou foi 400 conto para fazer o exame. Eu vou receber logo. Vou assistir o jornal. 400 conto, Luiz. Vou assistir o jornal. Tchau. Tchau. No laboratório. Então, vamos encerrar, né? Eu mando o vídeo. Tchau. Tchau, um beijo. Beijo. Boa noite. Boa noite. Bateu a foto, Anny? Bateu a foto. Bateu a foto. Bateu, mas eu bato do vídeo, ó. Esqueci. Eu bato do vídeo. Eu faço um print do próprio vídeo. Entendeu? Bati o nosso aqui. Ele ficou por último. Eu posso bater. Pronto. Só nós. Mas aí, do próprio vídeo, quando tem uma hora que está passando, eu faço um print, pega todo mundo, entendeu? Só não saem os nomes, pra gente passar a colher, né? Eu print do vídeo, não sai nome. Tá certo. Então, é isso aí. Eu vou encerrar. Você encerra todo mundo, né? É. Eu vou encerrar, então. Aí eu vou mandar... Boa noite. Deus abençoe. Boa noite. Amém. Amém. Beijo. 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 Beijo.